Gente, hoje o treino vai ser completasso pra trabalhar o que? O que vocês sempre pedem. A parte superior e inferior do abdômen. Na verdade, vocês sempre pedem a parte inferior, né? Onde fica a pochetinha. Mas eu vou dar um incremento e a gente vai trabalhar a parte superior e inferior do abdômen. Eu vou te contar como. Fica aí. Seguinte, antes do vídeo começar, já aperta o joinha que tá logo aqui embaixo. Não esquece, quando você aperta o joinha, o YouTube entende que esse vídeo é legal e espalha pra mais pessoas, tá? Ah, e aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar uma indicação pra vocês do quitogen, suplemento natural, que auxilia as pessoas que estão em processo de emagrecimento. A gente tem que fazer exercício? Tem. A gente tem que fazer dieta? Tem. O quitogen, ele te dá uma sensação de saciedade. Vai fazer com que você não exagere na comida antes, pra você tomar antes do almoço e antes da janta, tá bom? O link tá aqui embaixo. Clica lá pra você conhecer melhor. Bora, vamos lá. Deita com a barriga para arriba. O timer tá aqui na minha mão já. O timer vai apitar, gente, quando a gente tiver que trocar o movimento. Então a gente vai começar fazendo o movimento pra trabalhar a parte superior do seu abdômen. O jeito mais simples de todos. Mão na cabeça, abre os cotovenos, sobe. E volta. Carô, é tão simples isso? É isso aqui que eu quero fazer mesmo? Sim. Isso mesmo, exatamente isso. É simples, mas é eficaz. E muitas pessoas não conseguem fazer esse exercício da maneira como deve. Por quê? Às vezes a gente acaba colocando a força no pescoço. Então aqui eu peço que você tenha muita consciência corporal, pra não ficar deixando a força, ficar concentrada no pescoço. A força tem que tá aqui, ó, na parte superior do seu abdômen. Tanto que quando você tá descendo, você tem que descer segurando. Eu quero que você sinta até uma tremidinha aqui, ó, nessa parte de cima da barriga, tá? A gente tá trabalhando toda essa frente do abdômen no treino de hoje. Abre os cotovelos, queixo pra dentro. Mantenha aí. Eu tô olhando, falta pouco tempo, ó. Faltam uns cinco segundos. Mais um pouquinho só. Ó, aguenta. Ó, agora você vai deitar. E eu vou te dar duas opções. Você pode fazer. Agora é pra trabalhar a pochetinha, a parte inferior do seu abdômen. Você vai levantar as duas pernas, você vai descer e subir as duas pernas. Exercício completo. Aqui tem um detalhe muito importante. Eu não quero que você deixe buraco aqui nas costas. Como assim, Carol? Fazer isso aqui, ó, tá vendo? Ó, esse buraco. Não pode. Se você sentir que tá fazendo esse buraco, você vai colocar as mãos embaixo do quadril. E aí, aqui, você vai fazer o movimento. Conforme você for ganhando força no abdômen, aí eu quero que você comece a tirar essa mão daqui. Prende a lombar no chão. Desce as duas pernas bem alongadas e volta. Desci e voltei. Eu sei que esse movimento é difícil. Se você tiver com dificuldade, põe a mão embaixo do quadril. E se tiver com muita dificuldade mesmo, desce uma perna de cada vez. Beleza? Mas tenta fazer com a perna mais esticada possível. Mais um pouquinho só. Ótimo. Dobre as duas pernas. Por mais que pareça que você vai trabalhar a parte inferior do abdômen, agora é a parte superior. Segura a cabeça bem no alto. Tira os ombros do chão. Faz isso, ó. Puxa as duas pernas e volta. Aqui é pra sentir a parte superior, tá? Sente trabalhar aqui em cima. Perto das costelas, a parte superior das costelas. Levanta o bumbum. Volta. Levanta. Volta. Aqui pode ser rapidinho, mas... Detalhe. Nada de forçar o seu pescoço. Segura a sua cabeça. Se você achar que tem necessidade, entrelaça os dedos. Apoie aqui atrás. Tá bom? E aí você deixa a cabeça repousando sobre suas mãos. Mantém. Eu sei que esse é difícil, gente. Deixa doer, deixa queimar. Eu quero que você termine essa aula aqui sentindo que fez efeito. Sentindo que tá dando nozinho na parte superior do seu abdômen. Continua. Vem. Sobe e volta. Mais. Aí, respira. Próximo. Você pode colocar as mãos embaixo do quadril de novo. É pra parte inferior do abdômen. Levanta as duas pernas. Você vai descer. Quanto mais embaixo, mais difícil fica. Você vai abrir, cruzar. Abrir, cruzar. É a tesoura. Se eu quiser ficar, fazer aqui em cima. Pode? Pode. Mas vai trabalhar bem menos do que se você ficar aqui embaixo. Tá bom? Então, você escolhe o grau de intensidade que você quer trabalhar. Se aqui embaixo tiver muito difícil pra você. Ou se você começar na tesoura aqui embaixo. Fala, nossa, tô com vontade de parar. Não tô aguentando. Você vem pra cá. Aí, você faz aqui em cima. Dá aquela respirada. E aí, volta embaixo. Carol, você tá fazendo com a cabeça pra cima. Pode ser? Se você não tiver sentindo dor no pescoço, pode ser. Se sentir dor no pescoço, aí é melhor você descer aqui. Tá bom? Se não, pode levantar. Porque daí você vai trabalhar mais ainda o abdômen. Meu Deus do céu. Faltam seis segundos. Aguenta. Força. Sentou. Jesus amado. Coloca a pontinha dos dedos aqui, ó. De frente pro seu bumbum. Estica as duas pernas. Parte superior do abdômen, ó. Puxa e volta. Puxa e volta. Levanta o corpo. Se você ficar fazendo muita força com a mão, você não vai trabalhar o abdômen. Então, é concentração. Carol, a minha perna tá doendo muito daquele outro. Faz isso, ó. Puxei. Voltei. Puxei. Voltei. Você vai trabalhar no meio do caminho daí, entendeu? Mas aí, tem que concentrar. Se você fizer de qualquer jeito, você vai sentir mais a perna ou então você não vai sentir nada. Então, concentra. Pensa lá. Na parte de cima do seu abdômen que você tá afim de trabalhar. E esse aqui, se eu te falar que ele trabalha bem aqui também, trabalha um pouquinho. Mas o foco nosso agora é a parte superior. Então, joga mais força na parte superior. Vem. Seis segundos. Não me deixa. Uh! Descansa rapidinho. Mesma posição. Agora, eu vou mudar uma coisinha de nada. Você vai ver que vai ficar só aqui, ó. Eu trabalho só na parte inferior, na parte da pochete. Apoia as mãos. Tira os pés do chão. Sobe uma perna. Sobe a outra. Alterna. Ó, essa mão de trás é só um apoio. É como se ela não existisse. Não é pra fazer força na mão e no braço de trás. Carol, eu não aguento. Você vai fazer isso aqui, ó. Sobe uma. Sobe a outra. Tá vendo a diferença? Eu tô colocando o pé no chão. É isso que eu quero de você. Que você saiba o momento certo de descansar. E que na hora que você precisar descansar, você não precisa ficar... Ai, não! É um descanso ativo. Aí, você recuperou? Dá pra continuar com o outro? Aí, você vem pra cá de novo. Sem tocar o chão. Beleza? Sente aí. Faltão. Não me abandona que faltam só 10 segundinhos. Vem. Força! Força! Aguenta! Uhul! Mais, 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 mais. Deita com a barriga pra cima. Primeiro movimento. Vou repetir tudo só mais uma vez, tá? Aguenta. Pé no chão. Se ajeita. Mão na cabeça. Isso aqui vai servir até como um descanso, ó. Sobe soltando o ar. Desce puxando o ar. Tirando os ombros do chão. Sempre muito importante. Vai lá. Quando você solta o ar na subida, o movimento fica mais completo. Você consegue recrutar mais seu abdômen. E aí, você também não precisa fazer tanta força. Vem. Você consegue subir com mais facilidade. Bora! Olhando entre os dois joelhos. Nada de fazer força no pescoço, hein? Bora! Já falta pouco. Eu tô olhando aqui. Faltam 13 segundos. Força! Não me deixa. Esse aqui é fácil ainda. Aguenta esse aqui, que esse aqui tá balela. Vamos. Uh! Mais um, mais um. Ótimo! Relaxa os braços. Se precisar, você vai colocar as mãos embaixo do quadril. Lembra dessa dica? Levanta as duas pernas. Desce as duas. Chega pertinho do chão, ó. Pernas paralelas ao chão. E volta. Lá embaixo. E volta. Se não precisar da mão, melhor ainda. Vem pra baixo. E volta. Continua. Pertinho do chão. Quanto mais embaixo, melhor. Precisou de uma opção mais leve? Desce uma perna. Volta. Desce a outra. E volta. Continua. Vem, vem, vem. Uh! Até eu sinto, gente. Aqui também dói. Aqui também arde. Mas deixa doer. É pra cansar mesmo. Tô olhando, faltam 15 segundos. Não me deixa. Desce. Volta. Prende a lombar no chão. Encoste o ombigo nas costas. Falta pouco. Uh! Dobra as duas pernas. Você vai fazer como se estivesse puxando o joelho pra bater no peito. Tá bom? Você ajeita. Cabeça alta. Puxei e voltei. Puxei e voltei. A cabeça não mexe, tá? Repara nisso. Toda vez que eu peço pra falar isso, todo mundo faz isso aqui, ó. Não, não é. Eu quero a cabeça paradinha. Eu quero você puxando a perna de baixo pra cima. Carol, parece que eu tô sentindo lá embaixo também, pertinho da pochete. Também sente. Mas o foco principal é aqui em cima. Então, mantém essa parte aqui em cima do seu abdômen bem apertadinha. Bem contraída. Vem. Bora. Levanta o popô. Não é pra puxar e tiquinho só, não. É pra levantar a bunda, ó. Levanta. Cresce. Hum! Quero mais, ó. Treze segundos. Força. Força. Vem pra cima. Aguenta, gente. Tá quase. Não me abandona. Aê, descansa rapidinho. A tesoura, tá? Lembra que na tesoura você tem também a opção de colocar as mãos embaixo do bumbum. Preparou? Levantou as duas pernas. Foi. Lá embaixo, ó. Abre, cruza. Abre, cruza. Carol, não tô aguentando. Primeira coisa. Mão embaixo do quadril. E faz. Não tá aguentando ainda. Abaixa a cabeça. Não tá aguentando ainda. Levanta a perna. Ah, mas assim ficou muito fácil. Tira a mão. Aí você vai dosando aí o jeito que você vai conseguir fazer. E começa a abaixar aqui também, ó. Vai abaixando aos poucos, de levinho. Sentiu que começou a doer demais? Sem desespero. Sem falar, meu Deus do céu, não vou aguentar. Ninguém vai morrer. Não. Tá? Sem desespero. Sentiu que não tá aguentando? Começa a subir a perna. Tá ficando mais fácil? Desce a perna. Aguenta firme. Falta pouco. Tô olhando, faltam oito segundos. Ai, ai, ai. Quase, quase, quase. Valeu. Senta. Meu pai. Perna esticadinha. Puxa as duas pernas e volta. Ponta dos dedos, de frente pro bumbum. Vai lá. Puxei, voltei. Puxei, voltei. Carol, não consigo. Opção mais leve. Ó, pisa e pisa. Pisa. Ou então, puxa, relaxa. Puxa, relaxa. Tá? Uma opção média, digamos. Vai lá. Puxa, volta. Ó, 25 segundos. Ai, falta muito. Não é muito não, gente. 25 segundos dá pra nada. Passa rapidinho, você não vai nem ver. Mas pro seu exercício vai fazer diferença. Então, vem. Não desiste, não para. 13 segundos. Aguenta firme. Bora, bora, bora. Uh! Quase. Não me abandona. Reta final, reta final. Respira. Falta um exercicinho, gente. Um. Descansa. Imagina que essas duas mãos não existem. É só um apoio. Não é pra ficar morrendo de fazer força ali, não. Então, levantou as pernas. Sobe uma, sobe a outra. Uma, outra. Se tiver fácil, você acelera. Aqui você tá pegando muito aqui, ó. Essa parte inferior da barriga. Acelera. Ai, Carol, não consigo nem devagar. Como é que eu vou fazer? Aí você vem aqui, ó. Sobe uma, sobe a outra. Deixando um pé no chão. Beleza? Só não vale desistir antes da hora. Vem. Confia em mim. Faltam 25 segundos e eu vou te liberar. Você vai descansar depois disso. Então, aguenta, vai. Bora. Pega na minha mão e vem. Força. Uhul. Quase, quase, quase. 13 segundos. Aguenta. 10. 9. Gente do céu, aqui também tá pegando fogo. Deixa doer. Força. Aê. Ai, meu pai amado. Doeu, hein? Conta pra mim aqui nos comentários como é que foi. Você deu conta? Fez tudo? Eu dei opção o tempo inteiro que era pra você não parar. Não parou, né? Se você chegou até aqui e não curtiu o vídeo, por mais que você tenha sofrido, mas uma sofrência do seu bem, curte o vídeo aqui. Vai ajudar o YouTube a entender que esse vídeo é bom e espalhar pra mais pessoas, tá? E se não for inscrito também, se inscreve. Tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Eu vou deixar, inclusive, aqui, ó, algumas indicações aqui do ladinho pra você. Beleza? Beijo. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.